Vem, a alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a puxação, aumenta o som Tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de tristeza, é só alegria Eu, você quem tá feliz, tira o pé aí Faz um X o quê? Que a noite vai ser Faz um X, aê, faz um X, oi, faz um X Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, parto de milhalazão Peguei a minha cela, esfora louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana Quem vai pra balada no vaqueiro Solta o grito, eu quero ver